Não, mas eu tinha com milho e dois, não tinha três. Eu sei, eu sei, mas... Onde você viu as três? Bundo de Aranha. Que monte de aranha foi que deu aí? Não, mas eu tô com medo de milho e batirinha também. Você vai com bateria? É uma... Eu tô cansado de jogo. Tô tentando ver esse jogo. Eu vi perder o jogo. Quer sair com gente, né? Não, não tô entrando naquela monte de aranha. Quer ver se cê tem parte mesmo, cê tem alguma coisa... A gente tem nada, ele tem. Trabalho agora. Trocar é normal. Trocou é normal. Por que que eu posso dizer que esse jogo tá ruim? Por que que esse jogo tá ruim? Ah... Por que que eu tô fazendo de errado? Eu tenho medo de fazer. Fui dessa, não tô em... Não tô em pior posição. Não tô em pior posição, não peguei de peça. Entendeu? Então eu queria saber por quê. Por que que essa mesa tá dando de verdade? Vai. Vai. Vai, mostra o sabor. Não deu problema ali. Hum. É. Viu que você quebra. É, só que tá me derrago. Não vai ganhar não. Não tem ganho essa porra, né? Não tem ganho essa porra. Não tem ganho essa porra. Não tem ganho. Não tem ganho. Não pode ter ganho. Nunca teve. Não foi. Então eu ganho pra ver. Ai ai. Ganho pra ver. 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 A gente tem que fazer. Tem que morrer ali. Pra quê? A minha tá pronta. Quer ver se você ganha. Aí no carrão, você faz? É, pra poder ganhar. Pra ganhar? Pra você ganhar? Pra ganhar? Pronto. Pronto. Opa! Daquilo. O trem é bom. Pior que você não pode nem se mexer com a dama, né? Pode não. Pode não, mano. Tá mexendo com o que pode. Tá quietinho aí, né? É. Vai mexer com o que não pode. Ou pode ganhar? Pai. Vai ficar com a agulha rápido. Tem que comer duas, ó. Melhor ainda. Beleza. Tem que ficar com o que é, gente? Tem que ficar com a dama. Tem que ficar com a dama. 7 a 3. A 1, rapaz? A 2. 2 a 3, menina.